A CIDADE NO BRASIL Em mim o Teu poder agiu, me levantou Clamei e logo me atendeu Chorei e me compreendeu E então podia acreditar Que existe alguém que pode libertar e restaurar a vida E mesmo quando a alma está ferida Vais nascer um novo coração Renuncio meu querer Para nos Seus planos me encontrar Tens um lugar, já podes morar Em meu coração Fiz dele um altar Não existe outra forma de adoração E assim eu posso expressar a gratidão A Ti, pois me estendeste a mão Tens um lugar, já podes morar Em meu coração Em meu coração Fiz dele um altar Tens um lugar, já podes morrer Não existe outra forma de adoração E assim eu posso expressar a gratidão A Ti, pois me estendeste a mão Pai 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 Quero Te agradecer Pois Hoje eu posso Te ver Em mim Em mim O Teu poder agiu Me levantou Planei E logo me atendeu Chorei E me compreendeu E então Podia acreditar Que existe alguém Que pode Libertar E restaurar a vida E mesmo quando a alma está ferida Faz nascer um novo coração Faz nascer um novo coração Renuncia o meu querer Para nos Seus planos me encontrar Tens um lugar, já podes morar Em meu coração Em meu coração Fiz dele um altar Não existe outra forma de adoração E assim eu posso expressar a gratidão A Ti, pois A Ti, pois Me estendeste a mão Tens um lugar, já podes morar Em meu coração Fiz dele um altar Não existe outra forma de adoração Não existe outra forma de adoração E assim eu posso expressar a gratidão A Ti, pois Me estendeste a mão Me estendeste a mão Em meu coração E assim eu posso expressar o lugar Legenda Adriana Zanotto